Esse trabalho nosso é uma pessoa, eu diria, formar um time genuinamente com atletas e ao mesmo tempo, falando de uma forma mais pojada e até de conotação para muitos, não tanto vulgar, mas fazendo dobrar cara de muitos dirigentes do Puaí que não acreditam no nosso estado. E não é só no futebol não, é muitas coisas, tem muitas coisas boas no nosso estado, sabe? Eu vou inclusive, como eu vi no carro agora, eu vou conversando com os meninos, tem uma coisa que no passado vocês aqui de Lisboa e Velez deixaram passar, é um simples preconceito. Mas eu despercebi, eu lembro que aqui as pessoas se jogavam quando chamavam de Lisboa ou de A Terra do Bode, o Frataga foi lá na batalha, lá perto de Barra de Esperantina, disse que lá era a Terra do Bode, enquanto que aqui é onde mais tem a produção de orrinos e caprinos, certo? E lá, eles fizeram a festa do Bode, hoje é o site do Bode Reperto, não é? E tudo quanto era lugar, já saiu até na CNN, a festa do Bode de Batalha, que devia ser, era de Lisboa e Leuzas. Então, são certas coisas que a gente tem uma questão de preconceito, né? É, usaram o preconceito no lugar de tentar levantar em cima daquilo daí. Então, é isso que nós queremos fazer. Enquanto algumas pessoas têm preconceito, como ficou com o jogador de futebol do Piauí, nós queremos mostrar pra muita gente que nós só precisamos rapidar os nossos jogadores. Isso não é o que o Reinaldo Barros está comentando? É fato, viu? É, e existiu uma época que o Elasgolês realmente tinha esse preconceito de ser chamado de Terra do Bode, e é o que eu digo, viu? Corria no ano de 1989, aí meu garoto com 14 anos, e lá era chamado de Cava da Terra do Bode. E eu não gostava. Até de bochaz, quando eu já não gostava dos Bode, né? Eu não gostava, e eu não gostava. E, como eu, outros fãs se comportavam dessa maneira de não gostar, e aí acabam com o Reinaldo Cunicu, elas vêm pegando o rock, né, de Terra do Bode, e a batalha do Bode no seu tempo. E da mesma forma, o Bubamê, o Bubamê, o Bubamê, o Bubamê, o Bubamê também não deu valor, tinha um certo preconceito, criaram até aquela musiquinha que eu soube, você não gosta de tocar, né? É verdade. Aí, o Maranhão pegou, e hoje o Bode é conhecido como a terra do Bubamê, e não é o Bubamê não nasceu no Maranhão, nasceu foi no Piauí, pô. Então a gente precisa dar valor às nossas origens, à nossa cultura, à nossa gente. Porque assim que a gente cresce, o Piauí se precisa levantar a cabeça, e bater a cabeça e dizer, eu sou o Piauíense, eu sou filho de Lisboa, velhoso, com orgulho, com orgulho da minha terra. É verdade, eu que estou acompanhando o seu trabalho no 180 graus, até porque eu estive lá também, né, como correspondente, aqui de Lisboa, velhoso, por um bom terreno, e vi que realmente você é um cara que enverga a camisa do futebol piauíense, a bandeira também, e dando valor a essa coisa. Abraçando essa causa, no caso aí do Bubamê, que a gente espera que venha a correr bons frutos. Em cima dessa afirmação, o núcleo de Barras e Água Branca, a que anda? Realmente está com aquele êxito de sucesso esperado? É, superou expectativa. Então, pode perceber que nós estamos hoje aqui, né, anunciando dois jogadores nossos para o campeonato, é sobre o 18 desse ano, o Arlan e o Luiz. Então, como você viu, era um trabalho que era direcionado à Água Branca, e hoje nós já estamos, bom ver hoje, hein, em um ano e meio de trabalho realizado em Água Branca. Então, superou, nós estivemos no campeonato piauíense do ano passado, fomos considerados o time mais organizado no campeonato, e por quê? Primeiro, nós primamos pela organização, pela decência, nós estimulamos o bom convívio na família, nós acompanhamos as notas escolares, nós queremos fazer com que uma média vermelha corresponda a duas expulsões dentro de campo nos próximos jogos. Por quê? Porque se nós temos 70 jogadores, por exemplo, no núcleo de Barra de Água Branca... É, é para parar um, o atleta vem fora do campo. É, é para ver também como se... Não, se nós temos, vamos dizer, 70 jogadores no núcleo de Barra de Água Branca, e dois se enveredam pelo campo profissional, e os outros 60 vão fazer o quê? Então, nós queremos estimular esse pessoal a estudar, queremos estimular esse pessoal a um bom convívio na família e na sociedade. E nós temos também um convívio estreito com o pai e com os pais de todos eles, nós fazemos questão de conhecer os pais, de ter o telefone dos pais, de saber o comportamento dos filhos também na família e na sociedade. Porque muita gente reclama que os jovens já estão fazendo muita besteira na vida, mas se estão, é porque precisam de um melhor acompanhamento dentro de casa, precisam de pais e mãos mais responsáveis, pais e mãos que os mantenham distantes, por exemplo, da televisão, dessas novelas que agrigam a família todo dia, que tentam destruir a família todo dia. E a família é a base da sociedade, uma família desorganizada, nós teremos também uma sociedade desorganizada. Então, é em cima desse trabalho também que nós temos. Nós não queremos olhar só o lado do futebol, mas também o lado da cidadania, trabalhar para que os nossos jovens se tornem grandes cidadãos, estimulá-los. Nós temos hoje em Teresina, o Colégio de Oceano, que é, como você sabe, o Colégio de Mar de 100 anos, que é o Colégio de Mar da capital, referência no Nordeste, nós somos o Piauí, o jogador e o Júnior do Barros, e pode ser também o Arlan e o Luiz, termineu o segundo grau, que eles chamam de ensino médio, né? Pelo menos no ensino, no ensino médio, tem o pré-vestibular lá gratuito, bolsa 5%, para estudar lá no Júnior Cezano. Então, quando a pessoa da família que mora lá em Teresina, tem lá, estudar-se bolsa 100%. Então, nós iremos, iremos por esse lado também. Renato, vamos, eu me atrevo aqui com relação ao Barros, para falar um pouco do que é o futebol piauense. Qual é o olhar que você tem do futebol piauense, na atualidade, e destacar-se ali a atração do Barros, do Barros, que inclusive está aqui no Júnior do Estado, ganhou outro, não é que o River? É, ganhou outro, já é um. E esse River está sendo saco de pancada, rapaz. É a quarta partida consecutiva. O Vitoria, cara, é maravilhosa, o River faz um trabalho também muito bom, mas não está mudando certo. Como, aliás, ultimamente, como também não está mudando certo, o Coriçabá, o Coriçabá não é um time ruim, apesar de estar sendo saco de pancada, mas é um time que joga direitinho. Inclusive, ganhou outro ano do comercial, não sei o que é o resultado aí, que tem. 2 a 0. 2 a 0, não? Não, o Coriçabá ganhou do comercial, de 2 a 0. É, ontem, nós, 12 anos. Isso. E o PIC será no primeiro processo do Barras na quarta-feira e no domingo o 4 de julho. E todos os outros tipos, só que um jogo a mais, o Barras ainda tem dois. E tem uma outra coisa boa pra gente do Barras, é que se a gente não conseguir ser campeão desse jogo... A política é interessante, de certa maneira, na caminhada do Barras no futebol? Mas não o início interferiu, porque era o Mano Revo, era ainda o presidente de honra, e isso fazia com que os adversários do prefeito Mano Revo não fossem ao estádio. E ele não votasse nele também. Mas é um comportamento profissional, não é ridículo. E eu acho que é ridículo, porque... Não, mas é claro que isso mudou. Isso mudou depois que o Barras chegou à Série C do Campeonato Brasileiro e ficou na terceira... Na sétima posição, eram 67 clubes, e foi até a fase final, foi errada, né? É a melhor do que a gente não conhece, foi errada. Aí ficou em sétimo lugar. Então isso fez o quê? Criou o orgulho do povo da cidade. Barras era falado só pelo carnaval, só durante o carnaval. Então o Barras passou a ser falado o ano inteiro. Eu ouvi um reportagem do jornal Clarim da Argentina falando sobre o Barras. A CNN falando sobre o Barras. Como agora, a Spons TV foi lá em Barras fazer uma reportagem com o Paulo Nunes, vim aqui de Água Branca, 19 anos. Então, quem sabe se amanhã, com o Luiz, com a Arlan, é potencialista, né? É o que eu disse, o Barras só tem 5 anos de fundação. Há 6 anos atrás, se alguém lá em Barras, ou aqui no Spongebou, conversando com vocês aqui, chegasse, dissesse, rapaz, um time lá de Barras vai aparecer no programa, não, o que é que é um jogo transmitido para todo o Brasil pela Rede Globo e abandonar a sua população. Ele vai voltar, você é um sonhador. Então, porque também não pode acontecer um dia com o Luiz da Verruz, não pode acontecer um dia lá com a Água Branca, porque eu digo, esse projeto que nós estamos implantando, ele pode, eu não me engano, isso é vitalício. Certo. Mas nós queremos estimular o futebol na cidade de vocês, para que um dia vocês possam também caminhar com os próprios pés, como acontece com a gente hoje na Embarras. Você imagina, se eu já fôndar aqui, o Lisboa, o Veleza Futebol Clube, Coroatá Futebol Clube, o principal da República aqui é Coroatá, não é, não é, não. Eu pegava o nome do Rio, Coroatá Futebol Clube. Aí, meu irmão, quem ganhou o Cabo Nato Pia, o Leição, ficando como vice, o time daqui é no mínimo para a Copa de Bras. Só porque elas vão para a praça esportiva dela, que já deveria estar, quem sabe, ganhando a menina o espaço no futebol que é o outro. Você não sabe o que é assim, né? As pessoas questionam muitos recursos. Como conseguir recursos para o time de futebol? Pode ser feito ser um patrocínio de uma empresa, vou lhe dizer, Barras, por exemplo, Barras arrecada de ICMS 180 mil reais por mês, 40 mil reais é destinado ao clube, a folha de pagamento do Barras hoje é só 33 mil reais. Está ganhando a 7. Não, ainda tem 7.